Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Salve Família Ons Esportes Sejam bem-vindos para mais um vídeo Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Acabou vazando aí a Disney Postou O dia que a série vai voltar E no mesmo segundo apagou Só que eu estava no Instagram ali E consegui tirar um print E vou trazer aqui pra vocês com exclusividade Eu espero que vocês gostem É a nova data que vai sair Os novos episódios Como vocês já sabem, os episódios pararam Na sexta-feira Então vai passar um mês sem episódio E em novembro Vai estar voltando, vou estar falando o dia pra vocês aqui Então já deixa o seu like aí por favor Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo pra seu amigo E vamos pro vídeo Então galera Essa é a data Que voltam os novos episódios de 11 Beleza? Dia 4 de novembro aí Teremos Os últimos 20 episódios Dessa terceira temporada Que vai deixar muita saudade aí Tá incrível essa terceira temporada Estamos Desfrutando aí de um torneio Maravilhoso que é o Mundial No episódio de sexta Que foi o 40 Tivemos ali Os jogadores Os vestiários Esperando pra entrar em campo Que é o jogo da Juventus Com os Castores Mas isso aí A gente vai ter que esperar O dia 4 de novembro É quando volta aí Os novos episódios De 11 Beleza? Está de volta Os novos episódios de 11 E serão Os últimos 20 Beleza? Como eu já postei vídeo aqui Explicando pra vocês Que essa terceira temporada Será 60 episódios Dividido em 3 Partes de 20 Então já tivemos 2 partes de 20 E essa será A última parte Beleza? Então Dia 4 de novembro Teremos aí Os novos episódios Deixa aí nos comentários O que você está achando Dessa terceira temporada Se você vai ficar com saudade Quando acabar essa série Então Até o momento Já que foi confirmado Não terá Quarta temporada Essa é a última Então Qualquer novidade Eu vou estar trazendo Aqui pra vocês Eu só quis trazer Esse vídeo Pra deixar vocês Bem informados mesmo Que dia 4 de novembro Teremos Os novos episódios De 11 Então Valeu Falou Fui Falcões Pela glória Voamos Tchau Tchau Tchau